Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo para o nosso canal. Gente, o vídeo de hoje foi muito pedido no canal, né? Que é o tour pela casa que eu tô morando, como vocês sabem, no sítio e é alugado, gente. A gente paga R$250,00 por mês, porque a gente tá com o intuito, gente, de construir a nossa casa. E R$250,00 não pesa muito no bolso, dá de a gente guardar um pouco, né, por mês. E porque, gente, a casa na rua, como vocês sabem, eu pagava R$650,00 naquela casa. Uma casa, assim, claro, mais melhor do que essa. Essa aqui é muito humilde, gente, muito humilde mesmo, vocês vão ver. Mas, pessoal, é uma casinha, assim, que dá pra gente ir vivendo, pra gente ir pelo bem maior. Às vezes, pra gente dar um passo pra frente... Não, às vezes, pra gente dar dez passos pra frente, tem que dar um pra trás, né, gente? Então, desde o dia que eu mudei pra cá, eu nunca tinha feito, gente, porque é muito difícil a adaptação, né, quando a gente muda, ainda mais assim, pra fora da cidade. Só que ainda não tá do jeitinho que eu quero. Só que eu vou mostrar pra vocês, tá bom, pessoal? Eu espero que vocês gostem e compartilhem o vídeo, tá bom, gente? Pra poder me ajudar. Vou mostrar detalhado pra vocês. É uma casa bem simples, bem humilde, mas vocês vão gostar. Pessoal, à frente. Vem, filha, pra cá. À frente, o quintal é esse aqui. Ali, gente, aquela água ali é porque não tem que chover. Por isso que eu não gravei pra vocês. Choveu. Gente, deu tanto relâmpago que eu tava com muito medo, sabe? Tem essa árvore aqui, ó. Esse pezão de pau. Eu falo assim, pezão de pau, mas essa árvore grande, gente, ela não dá fruto, viu, gente? Ela é de pau preto, mas ela é muito boa pra sombra, ó. Vem, filha. Tu tá descalça, venha. Respeite, mamãe. Vai pra dentro. Vaxita desenha. Aí, pessoal, isso aqui é a frente dela. O César ainda não limpou, gente, porque ele não teve tempo. Ele tá indo trabalhar todos os dias, até hoje mesmo, que é sábado. Eu tô gravando esse vídeo no sábado pra vocês. Ele tá indo trabalhar, por isso que ele não limpou. Aquele tamborim, gente, eu vou lavar, né, pra poder colocar na cozinha. Porque, gente, não tem água encanada. Tudo é aqui nessa mangueira, entendeu? Então, fica muito difícil pra mim ficar pegando água e tal, porque a casinha não tem água encanada. E ali, gente, o carro, né? Como vocês sabem, a gente tem esse carrinho. Pessoal, pra quem tá falando, Carlinha, mas não vai ficar difícil pra ir pra cidade e tal? Vocês vão gastar mais gente? O César agora, ele é motorista na empresa. E ele traz a van pra casa todos os dias. Entendeu? Por isso que a gente optou vim. A gente nunca tinha mudado da cidade pra um lugar mais afastado, porque a gente ia ter que gastar com gasolina. A gente já pensou nisso, sabe? Só que agora ele traz a van todo dia, porque ele é um motorista. O motorista traz a van pra casa. E aí, pessoal, o encarregado dele mesmo disse que ele tinha que levar pra onde ele morasse. Então, todo dia ele vai na van de serviço. Só quando é pra resolver alguma coisa nossa que a gente vai no carrinho, entendeu? Então, ele fica aí parado. Eu não sei dirigir, como vocês sabem. Tô aprendendo. Então, eu fiquei parada. E aqui, gente, é o quintal. Muita paz. Oi, oi, minha gente. Tudo bem com vocês? O meu nome é Carla Mel. Estou aqui do canal da nossa amiga Carla Lani para convidar vocês a conhecer o meu canal. Lá eu gravo de tudo um pouco. De tudo um pouco mesmo, tá, gente? Ó, vlogs, receitinhas, tags, comprinhas, vídeo de faxina. Tudo que vocês mais gostam de ver em um canal, tá? O meu sonho é estar monetizando o canal. Como eu sei que tem muitas pessoas aqui que também têm o mesmo sonho que eu. E a Carlinha vai deixar o meu link na descrição do vídeo, tá? E eu espero muito, muito de coração que vocês venham me visitar. E eu vou abraçar vocês com muito, muito carinho. Vem todas com Deus e, ó, um beijo de Carla Mel. Pessoal, essa daqui é a frente da casa. Esse daqui, pessoal, é o banheirinho, viu? Ele é bem simples, gente. Bem humilde porque a casa não tem algo encanada. E esse negócio aqui é lixo que eu tirei da casa. Quando a gente muda, a gente joga um monte de coisa fora. Eu tô esperando o dia do caminhão do lixo passar pra eu me jogar lá fora. E aí, pessoal, ó. Ali tem aquela janela ali de vidro que fica no quarto. E tem essa janela aqui que fica aqui. Cozinha. Tá vendo? Cozinha. E quartinho dos meninos, tá vendo? Ó. Aí essas ceramicas ali. A mulher disse que se eu quiser colocar no banheiro, ela desconta do aluguel. Então é isso, gente. Vamos entrar lá. Gente, eu não arrumei nada. Arrumei só de manhã. Mas eu decidi gravar o tour pra vocês do jeito que tá. Maria, abaixa o vestido. Abaixa pra mãe gravar. Você tá com o vestido levantado. Isso. Gente, aqui, como vocês sabem, no dia que eu arrumei ficou bem arrumadinho. Mas vocês sabem, né? Criança é desse jeito. Fica assistindo. Ali eles estão assistindo a televisão. E brinque. Joga brinquedo e tudo. Quadro do Felipe ali. Como vocês veem, a casa não é rebocada. Tá vendo, gente? Não é rebocada. Tem a janela ali. E aí, pessoal, a gente colocou a televisão aqui. Já que a Maria não usa essa cama, a Maria não dorme na cama dela, gente. Porque a cama dela é muito dura, sabe? A gente colocou a televisão aqui. Porque aqui, como vocês sabem, só presta pra pôr televisão se tiver o suporte, né? E não presta pra você ser rebocado. Então a gente vai rebocar só um pedaço pra poder colocar o suporte e a televisão, né, gente? Então a gente colocou aqui, né? Pra eles ficarem assistindo. Mas a gente fala pra eles não mexerem. Eles não mexem não, viu, gente? Eles só ficam assistindo. Olha eles deitadinhos ali. Então aqui ficou minha sala. Faltou um tapete aqui, né, gente? Aqui também é piso grosso, tá bom, pessoal? Ó, piso grosso. A sala, pelo menos, é piso grosso. Ó. A Maria já dormiu, eu acho. Tá vendo, pessoal? Ficou até que armadinho. Mas hoje, né, tá mais bagunçado por causa que queriam sair desse jeito mesmo. Aí, pessoal, aqui ficou minha cozinha, minha mesa. Não tem louça suja, lave tudinho. Gente, pra mim, o que é mais difícil é porque a água não é encanada. Só isso, entendeu? Só porque a água não é encanada. Se não fosse isso, pra mim... Nossa, eu amo morar assim. Gente, é uma paz que vocês não têm noção. Ali eu coloquei o meu armário viradinho pra cá, né? Porque que eu queria fazer só a minha cozinha. Aí eu coloquei meu armáriozinho ali. O meu fogão ali, botijão. A minha pia, que eu ganhei da seguidora, vocês lembram? Tá ali embaixo, eu trouxe. Aí, gente, como essa pia, ela não é encanada... Não tem água encanada, na verdade. Deixa eu ir mais pra perto. Eu coloquei só minhas coisas aí, ó. Produto de limpeza, essas coisas ali. Uma bonequinha na neném, que eu botei de molho pra poder enfergar, tá vendo? Ó. Minha cozinhazinha ficou assim. E também, o piso é o mesmo. É daquele piso grosso. Esse piso é horrível de lavar. Eu acho ele muito, muito de lavar, sabe? Então, eu só varro ele. É difícil eu tá lavando ele, gente. Tem três dias que eu moro aqui, mas é difícil eu tá lavando ele, né? Aí, pessoal, porque aqui falta... Não é que falta água. Não tem água encanada. Eu enche esse tambor de água mineral pra poder fazer comida. E esse outro aqui, esse balde enche pra poder lavar uma louça, entendeu? É fazer alguma coisa. Então, eu enche esse balde aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu mostrar aqui pra vocês o ângulo da minha cozinha. Ó. Não tá tão organizadinha que nem no dia que eu organizei, né? Porque ainda mais que tem criança. Aí, pessoal, o teto dela é assim, gente. Mas não é quente igual lá, aquele forro lá daquela casa. Gente, aquela casa era muito quente. Aqui faz tanto frio de noite que vocês não têm noção. A gente não tá dormindo de ventilador. Por causa do frio, gente, que faz. Entendeu? Não tá dormindo de ventilador. Aí é isso, pessoal. Aqui, vai ser um turrozinho bem pequeno. Porque a casinha é pequena, ó. Que nem vocês tão vendo. Muita gente diz que não tinha janela, mas tem, pessoal. Ela tem mais entrada de ar do que aquela. Aquela não tinha uma janela. Agora. Ah, pessoal. Eu ia esquecendo de mostrar a minha geladeira. Eu coloquei ela aqui, ó. Por trás aqui. Meio que da porta. Tá vendo? Agora eu vou mostrar o quarto pra vocês. Olha a botinha da Maria que ela ganhou da minha prima. Aí, pessoal. Aqui é o quarto, né? A porta tá aqui aberta. Não arrumei muito, gente. Porque eu falei, não. Vou gravar logo esse tour. Tem muita gente me pedindo. Então, vou gravar logo. E vou mostrar pra eles como que ficou. Gente, a janelinha ali, ó. Que tá pegando um negócio de luz. Ai, gente. Não vai... Porque ela bate muita luz. Tá vendo? Eu coloquei uma cortina. Porque, pessoal. Ela dá de ver tudo. Entendeu? Eu coloquei uma cortinazinha. A nossa cama ficou aqui. Como vocês sabem. Vocês nem falaram. Carninha. Bota as crianças pra dormir em outro lugar. A gente colocou na sala. E eles super amaram. Por causa de que... A televisão, né? Tem vezes que eles passam até tarde acordada. Coloquei nossa cama aqui. Tá vendo? Brinquedinho do Felipe. Tirar aqui. Porque tem vezes que eu até me machuco. Não presta atenção. Aí, pessoal. Coloquei aqui, né? Aqui, gente. Nessa bagunça. Tá as caixas de som do César. Tá vendo? Essa televisão. Que nem vocês lembram. Que foi a minha sogra que me deu. Mas eu acho que não compensa arrumar ela. Ela não é smart. Entendeu? E eu não tenho... Eu só tenho internet pra poder conectar. Não sei, gente. Não sei quanto que custaria. As caixas de som dele. Ali, algumas bolsas dos meninos. Que ainda estão cheias de coisa. Pra poder ainda guardar. Os ventiladores aqui. Tá vendo? Essa partilheirinha, gente. Eu coloquei aqui pra colocar esse monte de coisa também. Tá vendo? Tem rede, tem produtinhos de cabelo. Essas coisas. Eu coloquei aí. Entendeu? Não botei lá na minha cozinha. Igual nas outras casas que eu morei. E aí, gente. É isso. O quarto é bem espaçoso. Aqui, gente. Não é piso queimado. Tá vendo? Tô com a cenária do César. Parece, gente. Mas ele é... Ô. Não é piso grosso. Que eu tô dizendo. Parece. Mas ele é piso queimado. Tá bom, gente? Só que ele é cinza. Mas ele é bem facinho de limpar. A gente passa um pano. Ontem eu limpei ele. Não briguem. Só hoje que eu limpei ele. Aí, pessoal. Aqui ficou o guarda-roupa, né, gente? Meu guarda-roupa. Ele já não aguenta mais mudanças. As gavetas quebrou. E tudo. Olha. Aí é isso, gente. Você sabe que esse guarda-roupa é muito antigo. Esse guarda-roupa... Ele é de compensado. Ele não é madeira. Ele parece, né, gente? Mas ele é da idade da Maria. Eu lembro que a gente comprou ele. Eu tava grávida de Maria. Ficou aqui perto das caixas, ó. A parede não é rebocada. Nenhuma. Tá vendo? Nenhuma é rebocada. Só o piso mesmo, gente. Que eu não falei pra vocês. Parece piso grosso aqui, mas é queimado. Gente, essa mesinha já tava aqui. Mas a gente ia colocar a TV em cima. A gente não se confiou de colocar, ó. Ela é muito mole, sabe? A gente... Eu mesma não confio. Eu falei, não, amor. Já pensou se essa mesa cai com essa televisão, né? Aí a gente colocou a caixa. Vai pegar as cores de sol. A caixa dela, gente. Que nem vocês tão vendo. Tá ali em cima, ó. Que... É... Lá na loja falaram pra gente não jogar fora de jeito nenhum. Por causa de que se acontecer algum problema, eles só trocam, faz manutenção com a caixa. Aí, gente, o teto é igual o da cozinha, tá bom, pessoal? Vou mostrar pra vocês que pega muito sol aqui. Gente, aqui tanto que pega sol dentro, assim, às vezes. Tanto que faz muito frio, gente. Aqui é muito frio. Muito mais frio do que aquela casa. Gente, e o banheiro? Que muita gente tava perguntando se tem. Tem, gente. Meu tripé ali. Mas eu não ia mostrar agora pra vocês, não. Porque a gente tá precisando de dar uma ajeitadinha nele. Eu colocar um vaso. O César colocar aquele... Aquelas cerâmicas. Entendeu? Aí, pessoal. Como vocês sabem, não tem água encanada. Mas eu vou mostrar. E ele também não tem luz, viu, gente? Deixa eu ver aqui se tem luz. Ele não tem... Tem uma luz, mas é muito fraquinha. Mas eu vou mostrar pra vocês. Gente, a gente enche... Pera aí. É muito escuro, gente. Mas dá de vocês ver. Ó, a gente enche água aqui nesse tambor pra poder tomar banho. Ali tem um vaso. Que ele não tem tampa. Tô pensando só de comprar tampa pra ele. E o chão do banheiro é igual o chão da cozinha, pessoal. Tá bom? Ele tá limpo. Eu já lavei ele duas vezes. Tem três dias que eu mandei pra cá. Já lavei ele duas vezes. Mas o chão, assim, é porque é piso queimado. Tá bom, gente? A gente pisa o grosso. Aí é isso, ó. Como vocês estão vendo, o banheiro é assim. Ele é bem pequenininho. Mas é isso. Então é isso, gente. A casinha não é muito grande. Que não tô mostrando pra vocês. Ó. Minha filha, não pode. Já falei que tem que ficar aí. Isso. Gente, eles não mexem. Eles estão assim só por causa que eu tô gravando o vídeo. Ó. Como eu mostrei pra vocês. Mostrou um detalhadinho. Para, filha. Detalhado. Deixa eu mostrar aqui os fundos da casa. Aí, aqui, gente. O César disse que quando tiver um tempo ele vai limpar, né? O quintal não é muito grande. Só vai aí... Só vai... Deixa eu mostrar pra vocês até onde que vai o quintal. O quintal vai até aqui assim, mais ou menos, com a mulher disse, ó. Aí tá com o mato, ó. É bem pertinho. Aí, aqui, pessoal. Esse aqui é o quintalzinho. Aqui tem um fogãozinho de linha, ó. Que eu mostrei pra vocês. Eu já morei na roça, gente. Eu morei na roça durante oito meses. E eu cozinhava na linha, gente. Ainda não cozinhei. Mas eu pretendo, sim, cozinhar nele, sabe, gente? Ó. Eu pretendo cozinhar nele. Ainda não cozinhei, tá bom? Aqui é uma pia que ainda tem um monte de coisa aí que ainda tem que organizar. Mas é isso, gente. Então, a casa... Essa eu mostrando pra vocês. O único assim ruim que ela tem... Filho, bota o copo na mesa. Maria, bota o copo na pia. É que não tem água encanada, gente. Mas eu gosto muito dela. Ela é muito confortávelzinha. Eu gosto, né? Vou mostrar aqui pra vocês. Mais um vez, ó. É isso. Amores, eu espero que vocês tenham gostado. Nossa, gente. Os minhas estão naquela fase de irmão brigar, sabe? Tá toda hora brigando. Nossa Senhora. Espero que vocês tenham gostado, tá bom, gente? Como vocês viram, é uma casinha simples, humilde. Não tem encanação mais. Dada a gente vivendo, que nem eu falei pra vocês, em prol da gente construir a nossa casa própria, tá bom, gente? Foi um tour pequeno porque mostrei tudo dela até o telhado, né? Detalhado. Então, gente. Se vocês querem divulgar o canal de vocês, eu prolonguei a promoção que muita gente me pediu, né? Do meu aniversário, tá bom? Então, o link do meu Instagram tá aqui na descrição, tá bom, gente? Vai lá que eu passo a tabelinha de preços pra vocês, tá bom? Não esqueça do like e curta bastante pro YouTube me ajudar. Comenta, compartilha com pelo menos uma pessoa pra poder me ajudar, tá bom? Um grande beijo no coração de vocês. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.